Olá, querido povo de Deus! Estamos aqui unidos mais uma vez para mais uma formação católica e dessa vez nós vamos tratar de um tema muito importante que é sobre as palavras de maldição. Como devemos entender esse tema e como devemos vencer as palavras de maldição? Será que isso existe? Algumas pessoas têm sérias dúvidas referentes à existência de bruxaria, de macumba, de palavras ruins que são lançadas contra nós. Será que isso tem um efeito? Como é que funciona tudo isso? Então nós vamos hoje aqui fazer um estudo aprofundado disso. Desde já eu peço que, se possível, pegue sua caneta, seu papel e vamos juntos estudar. O tema de hoje é como vencer as palavras de maldição, como se desprender dessas palavras de maldição. Então vamos lá! Eu quero começar aqui a formação de hoje por um texto que está em Provérbios 26, versículo de número 2, aonde na Sagrada Escritura vai dizer assim, A maldição não cai sobre quem não merece. Ela é como um passarinho que voa sem rumo. Ou seja, meus irmãos, aqui já nos deixa claro no início que para que as palavras de maldição, elas cheguem a ter um efeito na vida de alguém, essa pessoa, ela só vai ser atingida com isso se ela não tiver uma vida espiritual viva. Se ela não tiver uma vida de oração, se ela for uma pessoa que está desprotegida espiritualmente, aí sim as palavras de maldição, elas pegam mesmo, elas têm efeito mesmo. O texto é muito claro quando diz que a maldição não cai sobre quem não merece. Veja, você não pode ter uma vida de qualquer jeito. Então, já no início desta formação, que fique claro que as palavras de maldição, elas só conseguem atingir aqueles que não estão vivendo conforme o querer de Deus. aqueles que não estão buscando os caminhos do Senhor. Então, já com esse texto no início, entreguemos ao Espírito Santo a nossa formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça e a misericórdia de Deus venham sobre nós, que o Espírito Santo nos conduza no decorrer dessa formação. Assim seja. Amém. Amém. Então, a maldição não cai sobre quem não merece. Ela é como um passarinho que voa sem rumo. Então, quando alguém lança palavras de maldições contra aquele que está firme na caminhada de fé, contra aquele que está vivendo o que Deus quer, contra aquele que está todos os dias orando, que tem uma comunhão com o Senhor, essas palavras de maldição são como um passarinho sem rumo. Passam. Elas não ficam em você. Então, o primeiro passo, para você entender o que é preciso para vencer as palavras de maldição, é você manter a sua comunhão com Deus. É você manter a sua intimidade com Deus. Para que você seja protegido, como diz em Efésios 6, a partir do versículo 10, Número 10, nós temos que estar revestidos com a armadura do cristão. Então, meus irmãos, esse entendimento, ele precisa ser o entendimento principal desta formação. Manter a nossa espiritualidade viva, a nossa intimidade com Deus viva. Em Isaías 54, no versículo de número 17, na Sagrada Escritura vai dizer, Mas nenhuma arma poderá derrotar você. E se alguém for ao tribunal para acusá-la, você não será condenada. O que eu faço pelos meus servos é isto. Eu lhes dou a vitória. O Senhor falou. Isaías 54, versículo 17, o Senhor diz, que nenhuma arma poderá derrotar você. se estivermos em comunhão com Deus, estamos protegidos, estamos guardados pela sua graça, e nenhuma arma pode nos vencer. nenhuma arma maligna pode nos atingir. Então, o fato de que as palavras tanto podem abençoar, como podem amaldiçoar, isso é bíblico. Está lá em Tiago, capítulo 3, também, a Sagrada Escritura vai especificar de forma muito clara. E Isaías diz que o Senhor, Ele nos protege. Nenhuma arma poderá vencer você se você estiver em comunhão com Deus. Porque tudo o que nos acontece, há uma tendência a ficarmos impressionados, já achando que é uma macumba, que é uma bruxaria, que é alguém que lançou uma praga, etc. E, geralmente, quando as pessoas passam por alguma tribulação, muitos, não são todos, mas procuram rezadores, vou colocar rezadores aqui entre aspas, porque algumas pessoas confundem, nem todo aquele que se diz um rezador, de fato, é um católico. Então, tem muitos espíritas que se utilizam deste termo, tem muitos supersticiosos que se utilizam deste termo, e as pessoas vão. E, lá, rapidamente, há um esforço de aterrorizar a pessoa, já dizendo que a mesma está com uma macumba, uma bruxaria, etc. O que é que acontece? Eu tenho alguns pontos a tocar aqui, referente à força de uma palavra. Uma palavra, meus irmãos, ela tem uma força muito grande. porque as palavras são sementes. Seja lá o que for dito, é uma semente. Se alguém te fala algo bom, ela lança na sua vida uma semente boa. Se ela te fala algo ruim, ela tenta lançar na sua vida uma semente ruim. E, como as palavras, elas são sementes, nós temos que cuidar muito bem do nosso terreno para poder protegê-lo contra as sementes ruins. Para isso, eu preciso estar firmado na palavra de Deus. Eu tenho que ter a palavra de Deus como a palavra que prevalece na minha vida e não a dos outros. E não daqueles que só querem me criticar de forma destrutiva e não daqueles que só querem prejudicar minha vida e não daqueles que são usados pelo demônio para me atingir com palavras ruins. Então, há uma necessidade muito grande de você ter esta visão. A palavra que predomina na minha vida, que reina na minha vida é a palavra de Deus. Não é a palavra dos homens, é a palavra de Deus. É firmado nesta palavra que eu estarei recebendo boa semente no meu terreno. A palavra de Deus ela é a perfeita semente que é lançada nas nossas vidas. Agora, é fato que no decorrer da sua vida vai ter pessoas dispostas a lançar sementes ruins para que ocorra aí uma perversão, para que ocorra aí feridas, para que ocorra aí defeitos profundos, feridas profundas no seu terreno que é o seu coração. Então, nós precisamos estar constantemente nos blindando contra isso. Tanto que quando você escutar algo que te fere, que te joga para baixo, que te amaldiçoa, que tenta te corromper, você tem que repreender em oração isso. Você tem que já rapidamente, mesmo que seja em seu pensamento, você tem que repreender. Eu repreendo isso em nome de Jesus, que isso não me atinja. Que isso não me atinja, né? Que isso não me atinja. Outra coisa muito importante referente à questão das palavras, já que palavras são sementes, aquilo que você escuta e que você se disponibiliza a escutar, aquilo que você se coloca à disposição de escutar, também faz um efeito muito forte. E daí vem a pergunta de quais músicas você escuta. Qual é as canções que você tem costume de ouvir? E aqui está, meus irmãos, um alerta para todos. hoje nós temos na nossa atualidade músicas que fazem sucesso, que são imorais, que falam aquilo que não presta, que falam sobre o pecado, aplaudem o pecado, admiram o pecado, cantam o pecado. E muitas pessoas estão olhando para isso como algo normal. Ah, é só uma música. Ora, mas tudo que você escuta são sementes. Como é que você vai bloquear as sementes ruins? Você negando. Agora, se você se disponibiliza a escutar músicas imorais, você está aceitando palavras ruins. Palavras de pecado são palavras de maldição. O pecado amaldiçoa, o pecado destrói, o pecado fere, o pecado te rouba de Deus. E muitas das vezes as pessoas escutam o pecado sendo cantado. E elas estão escutando por livre e espontânea vontade. Então, muitas pessoas estão se amaldiçoando por causa das músicas imorais. E elas vão dando essa brecha para o inimigo porque uma música imoral, uma música pecaminosa, ela é um louvor a Satanás. Ela se trata de uma disposição de sua parte de querer louvar ao inimigo cantando o pecado. Então, há aqui um grande alerta para todos. O que você escuta? O que é que você... Tudo bem que às vezes acontece de alguém colocar na sua rua uma música imoral e é inevitável, você vai querendo ou não ouvir de qualquer jeito, mas que você lute ao máximo para que esse seu ouvir não seja um ouvir que você quer ouvir, que você esteja querendo ouvir, que você esteja sendo envolvido naquilo que está sendo dito. As palavras têm poder, os nossos avós já diziam isso, e isso é bíblico, está lá também em Provérbios 18, 20, que o homem se nutre e se farta com o fruto de seus lábios. Então, há aqui uma necessidade muito grande de eu especificar isso, porque muitas pessoas estão achando que isso é brincadeira, que isso é normal, e o mundo quer que você pense que isso é normal e não é. Músicas imorais é louvor ao demônio, é chamar o demônio para a sua vida, é chamar o pecado para a sua vida. Terceira coisa, o que você pronuncia em momentos de chateações? Essa outra pergunta é muito necessária, porque muitas das vezes em um momento de chateação, em um momento em que você se estressa com alguma coisa, você falar um palavrão, você falar algo ruim, você desejar algo ruim para alguém, isso é se amaldiçoar. Então, tem gente que prefere pensar que as maldições só vêm do outro. Aqui está um grande erro. Muitas pessoas acham que maldição só vem do outro, que o outro lançou a palavra de maldição na minha vida. Olha, mas muitas das vezes é você mesmo que está em busca de maldições, escutando músicas imorais, você em momentos de estresse falando palavrões, xingando outras pessoas, falando palavras destruidoras, isso também é maldição para a sua vida. ah, mas eu falo por impulso, pois trabalhe isso em você, mude isso em você, pois se você está tendo descontrole nesses seus impulsos, é porque você está precisando de uma profunda experiência com o Espírito Santo, de um renovo de Deus, você está precisando de uma confissão, você está precisando nascer de novo para você se libertar disso, porque não pode você olhar para é porque eu faço por impulso e você não pode dizer isso ao ponto de achar que isso seja uma justificativa para este pecado. Então, você não pode falar de hipótese alguma, nem por impulso, nem por um momento, e se falou, pecou. E você puxa coisas ruins para a sua vida quando você faz isso. Então, há uma necessidade de nos esforçarmos intensamente nos momentos de chateações, nos momentos de estresse, precisamos ter muito cuidado. Já dizia Santo Afonso de Ligoro que precisamos fazer um contrato com a língua quando estivermos em momentos que querem nos impulsionar a falar o que é errado. Um contrato com a língua de contar até a dez, esse santo ensina isso, conta até dez, pensa direito antes de você falar, porque palavras realmente, a gente tem poder, tem influência na nossa vida. Então, as maldições não vêm apenas pelo que os outros dizem contra nós, elas também vêm por aquilo que nós nos colocamos à disposição de ouvir. Se colocar à disposição de ouvir uma música imoral é se colocar à disposição de ser contaminado por palavras de maldição, palavras pecaminosas. Outro ponto, como dou e como recebo as palavras? Olha só, aqui, dando aqui uma sequência argumentativa, como é que eu oferto palavras e como é que eu recebo as palavras? como é que eu recebo as palavras? Melhor se expressando. Como é que eu recebo essas palavras? Como é que está sendo o meu acolhimento do que escuto? Por isso que eu estou dizendo, quando você se coloca à disposição de escutar uma música imoral, por exemplo, você está querendo receber palavras pecaminosas. E se você se disponibiliza a colocar palavras pecaminosas por livre e espontânea vontade para dentro de você, você está dizendo o que? Eu quero pecado. Então você chama a maldição, você convida o diabo para entrar. Você está entendendo? Porque se você se coloca à disposição de ouvir o pecado sendo cantado, você vai trazer para dentro da sua vida o demônio. E aí a sua vida começa a se destruir. Márcio Mendes no livro O Dom do Discernimento dos Espíritos na página de número 97, ele escreveu Quem se deixa guiar pelo Senhor não deve acreditar de imediato em toda inspiração que apareça pela frente. E aqui nós vamos ter um grande alerta desse homem de Deus que escreveu isso. Você não pode também acreditar em qualquer coisa que se diz. E aqui está um alerta para aqueles que têm essa fragilidade de procurar essas pessoas que colocam cartas, que tentam adivinhar o futuro, a macumba, a bruxaria, o espiritismo, tudo isso. Nós devemos renunciar. Quem se deixa guiar pelo Senhor não deve acreditar de imediato. Tem gente que acredita de imediato. acontece muitas vezes e você está andando na rua e alguém te parar, um suposto vidente, alguém que supostamente se diz ter revelação de Deus para a sua vida. Muitos com o objetivo de ganhar dinheiro seu. Não sei se você já teve essa experiência e não recomendo que tenha se afaste disso, mas muitas pessoas que me procuram, que dizem que procuraram a macumba, o macumbeiro vai lá e diz olha, isso aqui para me fazer é duzentos reais, é tanto, e eles vão pedindo dinheiro e tal, e as pessoas acreditam facilmente naquilo que eles são inspirados a dizer e são inspirados por quem? Pelo demônio. E daí escutam palavras de maldição, porque a revelação não está vindo de Deus, ela está vindo do inimigo. E daí o que acontece? Vai ter macumbeiro que vai dizer ah, mas tem fulano ficou curado por causa da macumba que eu fiz, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E daí o que o inimigo faz? Ele engana as pessoas com isso. Ora, os falsos profetas também fazem milagres, está lá em Mateus 7, do 21 ao versículo 23. Eles pregavam até em nome de Jesus, expulsavam espíritos e ainda faziam milagres. Ou seja, então, o fato de alguém trazer uma, vou botar entre aspas, revelação, alguma palavra de inspiração, não quer dizer que essa pessoa esteja servindo a Deus. Então, cuidado, tenha discernimento. Então, não acredite em qualquer coisa tão rápida. Existe um texto de Mateus, vamos aqui para o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, 12, do 36 ao 37. Olha só. Mateus, capítulo 12, do 36 ao 37 diz, Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar conta de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Você vai ser julgado pelo que você diz. Está vendo? E você também vai ser julgado por aquilo que você se coloca à disposição de ouvir. Né? Vamos aqui para Mateus 5, 22, que vai dizer assim, olha só que interessante, Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão você não vale nada será julgado pelo tribunal e quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Por isso que eu antes disse a vocês aqui, um dos pontos é como é que você dá e como é que você recebe as palavras. Está vendo como é sério o que você diz? Mas lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão você não vale nada será julgado pelo tribunal e quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Na carta de Barnabé na patrística ele diz odeia tudo o que não é agradável a Deus odeia tudo o que não é agradável a Deus aquela palavra ou aquela música que você está cantando que você está ouvindo aquela palavra que você está dando ou recebendo agrada a Deus pois se não agrada a Deus você deve repudiar você deve isolar então nós podemos nos tornar escravos daquilo que a gente diz você quer ver a prova disso vamos aqui para provérbio 6 2 olha só como as palavras tem poder elas tem o poder até de nos escravizar nós podemos nos tornar escravos do que a gente diz provérbio 6 2 diz assim deu a sua palavra e ficou preso na promessa que fez olha só então veja você dando a palavra você se torna preso a promessa que você faz então as palavras elas podem escravizar vamos aqui para provérbios 18 7 fiz aqui uma sequência de textos para você entender da melhor maneira possível provérbios 18 7 diz quando o tolo fala ele recusa ó perdão quando o tolo fala ele causa a sua desgraça pois acaba caindo na armadilha de suas próprias palavras veja quando o tolo seja aquela pessoa que é tola ela fala o que não deve ela cai na armadilha das próprias palavras que ela diz tá vendo juntando provérbios capítulo 6 versículo 2 com provérbios 18 7 você entende que as palavras que você diz elas podem te escravizar assim também como as palavras de outra pessoa que jogam em você dependendo de como você as recebe você pode se tornar um escravo dessas palavras ainda em provérbios 18 do 20 ao 21 diz assim você terá de aguentar as consequências de tudo que disser o que você diz pode salvar ou destruir uma vida portanto use bem as suas palavras e você será recompensado o que você diz pode destruir uma vida inclusive a sua pode destruir a vida de alguém e pode destruir a sua própria vida vamos agora para provérbios 12 provérbios é recheado de textos que nos exortam sobre o perigo das palavras provérbios 12 18 que diz assim as palavras do falador ferem como pontas de espada mas as palavras do sábio podem curar veja a palavra daquele que é falador da vida dos outros daquele que só chega para prejudicar daquele que só chega para destruir fere a bíblia vai dizer como pontas de uma espada gente fere o outro já a palavra do sábio ela cura ela liberta a pessoa provérbios agora 12 22 diz o senhor deus detesta os mentirosos porém ama os que dizem a verdade veja os mentirosos eles são detestados por deus deus detesta a mentira agora aqui em provérbios 15 versículo de número 1 diz a resposta delicada acalma o furor mas a palavra dura aumenta a raiva veja muitas das vezes o estresse faz isso a gente vai lá e dá uma palavra muito dura muito assim de massacrar o outro temos que ter muito cuidado com isso gente muito cuidado então para que você entenda tudo isso que eu estou te falando aqui tudo que eu estou pregando aqui para você é que as palavras de maldição elas não vêm apenas de outras pessoas às vezes elas estão vindo de você mesmo com seus estresses com as coisas que você se coloca à disposição de ouvir como músicas imorais aquilo que você busca ver e ouvir às vezes vídeos imorais na internet está recheado disso aí tudo isso pode se tornar maldições na sua vida tudo isso pode se tornar um convite ao demônio entrar na sua vida e destruir você vamos agora para Efésios 4 do versículo 29 ao 32 gente olha só a riqueza dos ensinamentos que há na Sagrada Escritura referente às palavras de maldição né você que que está aí né nessa formação saiba que isso é uma exortação para todos nós Efésios 4 do versículo 29 ao 32 que diz assim não digam palavras que fazem mal aos outros mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará abandonem toda amargura todo ódio e toda raiva abandonem toda amargura todo ódio toda raiva nada de gritarias insultos e maldades pelo contrário sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros assim como Deus por meio de Cristo perdoou vocês olha que forte né então quer se libertar de palavras de maldição não lance em ninguém e nem receba de ninguém mantém a sua comunhão com Deus né não se coloca à disposição de ouvir coisas pecaminosas porque isso também é atrair maldição e tudo está sendo muito bem abordado aqui né a pergunta é eu tenho nutrido a minha vida com aquilo que eu escuto e com aquilo que eu digo né eu tenho sido nutridor ou destruidor de vidas olha só eu estou sendo nutridor ou destruidor de vidas a pergunta está aqui né porque talvez as pessoas começaram a ver esse vídeo achavam que eu ia falar somente de palavras de maldição que são lançadas contra a sua vida por outras pessoas não existem palavras de maldição que muitas vezes a gente buscou que nós mesmos buscamos escutando músicas imorais vendo o que não presta né nos filmes e etc e tal em novelas que só fala de pecado de coisa que não vem de Deus então isso atrai maldição como é então que devemos reagir diante das palavras de maldição corte o vínculo com elas não dê força as palavras de maldição Mateus capítulo de número 12 olha só que forte esse texto de Mateus 12 do versículo 33 olha só aqui Mateus 12 33 vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma boa árvore uma árvore boa mas se tiverem uma árvore que não presta vocês terão frutos que não prestem porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou não presta ninhada de cobras venenosas como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus pois a boca fala do que o coração está cheio a pessoa boa tira o bom a pessoa boa tira o bem de seu depósito de coisas boas e a pessoa má tira o mal de seu depósito de coisas más eu afirmo a vocês que no dia do juízo cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado muito forte esse texto e para finalizar nossa formação que isso é um conteúdo que você pode passar para os seus amigos muito importante você passar para os seus amigos esse conteúdo porque meus irmãos existe toda uma maquinação do inimigo para fazer você se corromper com aquilo que você diz e com aquilo que você escuta para finalizar Tiago capítulo 3 a partir do versículo 1 ao 12 diz meus irmãos somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja pois vocês sabem que nós os que ensinamos seremos julgados com mais rigor do que outros todos nós sempre cometemos erros quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura capaz de controlar todo o seu corpo até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão aonde queremos pensem no navio grande como é empurrado por ventos fortes ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer é isto o que acontece com a língua mesmo pequena ela se gaba de grandes coisas vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama a língua é um fogo ela é um mundo de maldade ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser com o fogo que vem do próprio inferno ela põe toda a nossa vida em chamas o ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens os pássaros os animais que se arrastam pelo chão e os peixes mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua ela é má cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus veja aqui está dizendo que existe palavra de maldição você pode tanto abençoar como pode amaldiçoar e aí da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição meus irmãos isso não deve ser assim por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e amarga meus irmãos por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce então cuidado com as palavras as palavras tem poder nesta formação tivemos a certeza disso refaça esse estudo analise quer se proteger contra as palavras de maldição renuncie elas renuncie de dar renuncie de receber não se coloque à disposição de escutar palavras pecaminosas repreenda isso busque ao máximo controlar a sua língua e também blindar os seus ouvidos rezando todos os dias e renunciando ao pecado compartilhe essa formação católica você que ainda não conhece o nosso material de evangelização fala comigo no whatsapp que vai estar na descrição desse vídeo o ddd é 85 996 8 9 0098 e eu te passo as informações de como adquirir o nosso material de estudo e também de como ajudar a nossa missão financeiramente contribua com o nosso canal se você puder amém compartilhe para o máximo de grupos católicos que você conhece e vamos juntos evangelizar que Deus abençoe a nossa vida amém amém